Ele é quem perdoa todas as tuas ineguidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa da graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte quem a tua mocidade. Se renova com a águia, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os teus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Ó Senhor, é misericordioso e compassivo, longânimo e as benigno. Não reprende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas ineguidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que temem. Quanto dista a oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece a seu filho, assim o Senhor se compadece dos que temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Quanto ao homem, aos seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante ao seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é a eternidade. E eternidade sobre o que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Para que os que guardam a sua aliança e para com o que os lembram dos seus preceitos e cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono e no seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os teus anjos, valorosos em poder, que escutais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós a todas as suas obras em todos os lugares do domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Obrigado, vereador Luciano. Na sequência, passamos para o expediente. Requerimento. E queira a mesa, após ouvir a casa, dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada ao Senhor Secretário de Esportes, Senhor Carlos Roberto Santos Bagaceira, os cumprimentos desta Casa de Leis, por a soltura dos peixes e de boa qualidade, que deixou a população no pente. Agradecemos também as pessoas que ajudaram a conferir a pesagem dos peixes e transportar, que são Guinho, José, Marquinho, Renan, Diego, José Hilton, Walter Câmara, João Paulo, Gordinho e outros. A vocês, nossos agradecimentos. Sala de Sessões, 18 de abril, Reginaldo dos Santos, vereador. Obrigado. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. E queira a mesa, após ouvir a casa, dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de cumprimentá-lo pelas solturas dos peixes no Lago São João. Justificativa. Cumprimentamos e agradecemos por nunca ter deixado de adquirir peixes na Semana Santa, cuja pesca, nesse período, já tornou tradicional. Com este feito, o Senhor Prefeito demonstra que atende a todas as diferentes opções de lazer da população. E ainda a população pode acompanhar a soltura dos peixes, bem como a passagem ajudando a conferir, e o que não acontecia em épocas passadas. José Vasco de Matos, vereador. Ronaldo Beraldo, vereador. Em votação. Aprovado por todos. Requerimento. E queira a mesa, após ouvir da casa, dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de informar a esta casa sobre a utilização do veículo Gol Placa 001 da Prefeitura Municipal de Arandu, que estava transitando na rodovia João Belão, neste domingo último, por volta das 17 horas e 40 minutos, no trecho próximo ao McDonald's, sentido Arandu. Justificativa. Para conhecimento desta casa. Meira Aparecida Ferreira, vereador. Em votação, provado por todos. Requerimento. E queira a mesa, após ouvir da casa, dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de informar a esta casa, o motivo de não ter iniciado as obras da área de lazer do Lago São João, que está parada há muito tempo, que tomem as devidas providências em finalizar, pois as verbas já estão à disposição. Sala de Sessões, 18 de abril de 2017, Reginaldo Santos, vereador. Em votação, aprovado por todos. Requerimento. Me queira a mesa, após ouvir da casa, dispensadas formalidades regimentais, para que seja oficiada ao Senhor Delegado de Polícia Civil de Arandu, Senhor Tárcio Lara Marcoso Severo, no sentido de analisar e estudar as possíveis providências a serem tomadas com relação à comunicação da Vigilância Sanitária de Aranduco, encaminhada a esta casa, solicitando apoio. Assim, solicitamos que já informe a esta casa sobre as possíveis providências que possam ser tomadas por ela. Delegacia de Polícia. Em anexo, encaminhamos a cópia do ofício, endossado por vários órgãos e secretarias municipais de Aranduco. João Rodrigues, vereador, autor. Em votação, aprovado por todos. Indicação. Indico-me respeitosamente ao Senhor Prefeito Municipal, o sentido de estudar a possibilidade de demandar passar a máquina na estrada municipal, que dá acesso ao sítio Ribeirão Bonito. Prefeito. Efetuar reparos na estrada do sítio Ribeirão Preto e de propriedade do Senhor Rubens Donizete Leonel. Justificativa, porque o acesso à propriedade está muito ruim, devido à degradação das estradas. Indicação. Indico-me respeitosamente ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de providenciar um todo para a creche do bairro Jardim Maria Sodré. Justificativa. Pois no pátio onde as crianças fazem as refeições, nessa época, no inverno faz muito frio, e o todo a proteção estragou devido ao tempo. Meira Aparecida Ferreira, vereador. Indicação. Indico-me respeitosamente ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de providenciar reparos no piso do Centro Comunitário Clube, perto da Cozinha Piloto. Justificativa. Pois onde o pessoal da melhor idade fazem exercícios, está muito estragado. Acontecendo até uma senhora acabar caindo. Meira Aparecida Ferreira, vereadora. Indicação. Indico-me respeitosamente ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de dar atenção maior à creche que está em construção. Justificativa. Pois as mães têm deixado de trabalhar por não ter onde deixar seus filhos. Meira Aparecida Ferreira, vereador. Balancete da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro. Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2017. O Fício da Secretaria Municipal da Saúde de Arandu, encaminhando a prestação de contas referente ao mês de setembro de 2016 a janeiro de 2017. O Fício da Secretaria Municipal da Saúde de 2017. O Fício tem este objetivo de encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao programa Quares Mais, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. da Prefeitura da Conselho da Saúde. O Fício da Secretaria Municipal da Saúde de 2017. Agradecemos os vereadores de 2018. Agradecemos aos novos vereadores para participarem do 5º passeio ciclístico de Arandu, que realizará no dia 1º de maio. Moção de aplausos Aplaudimos o senhor Cláudio Alves da Silva Professor de Karatê de nossa cidade de Arandu Por ter sido escolhido Dessa comissão técnica Do projeto São Paulo Karatê Olímpico Tóquio 2020 Para fazer parte daquele Seleto grupo de treinadores Para a próxima Quatro, pelos próximos quatro anos Aplaudimos o professor Grosualdo Pelo excelente trabalho desenvolvido E o que lhe permitiu ser escolhido Pela comissão técnica de Karatê Para as Olimpíadas de 2020 Que será realizada no Japão Parabenizamos e cumprimentamos Nossa Senhora pela conquista Sala de Sessões 18 de abril de 2017 Reginaldo César dos Santos, vereador Ronaldo Geraldo, vereador José Bastos e Matos, vereador Moção de aplauso Em discussão Queria me associar Com permissão dos doutores Associado pela casa Projeto de lei De 17 de abril de 2017 Dispõe sobre denominação Da concha de malha E da outras providências Da concha de malha E da outras providências Comissão de Obras, serviços públicos E cultura Assistência social Projeto de lei De 13 de abril de 2017 Dispõe sobre a Desincorporação de bens Patrimoniais E da outras providências Comissão de Constituição Justiça e redação Projetos Aguardando aparecer Projeto de lei Cumprimentar de 18 de abril de 2017 Dispõe sobre a criação Do cargo em comissão De supervisor De fiscalização De transportes No âmbito De secretaria Municipal De higiene E saúde E altera dispositivos Da lei Número 60 Barra 15 De 7 de 8 De 2015 Que dispõe sobre A estrutura Administrativa Da prefeitura Municipal De Arandu E da outras providências Comissão de finanças Orçamento E contabilidade Também Aguardando Projeto de lei Cumprimentar Municipal Número 17 De 17 de abril De 2017 Autoriza o poder Público Executivo A formalizar Termo de acordo Para pagamento Parcelado Dos débitos Referentes Às faturas Vencidas E não pagas Da prestação Nos serviços De abastecimento De água E coleta De esboto Nos prédios Próprios Municipais E utilizar E utilizar Qual das partes Do imposto Sobre operações Relativas A circulação Das mercadorias Sobre as prestações De serviços De transporte Interestadual Intermunicipal E de comunicações Serão encaminhadas Ao senhor prefeito Municipal Informa a todos Que o expediente Está à disposição Na secretaria Da casa Terminamos o expediente Passamos A ordem do dia Comissão 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 de orçamento Finanças E contabilidade A presente Comissão Emite parecer Favorável Ao projeto De resolução De 1º E 17 Autoria Do presidente Da câmara Que autoriza O presidente Da câmara Municipal A efetuar Despesas Com 61 de congresso Estadual De municípios Nosso parecer É favorável Pois se trata De um congresso Realizado Pela Associação Paulista De municípios Entidade Entidade Seríssima Que expõe Temas De relevância Para os municípios Uma organização Sérvia Muito bem Conceituada E sabemos Da seriedade Da presidência Da câmara Com relação Aos gastos Daí Nosso parecer É favorável É o parecer Ronaldo Beraldo Relator José Vaz De Matos Presidente Rodinei Francisco Bueno Membro Projeto De resolução Em discussão Tchau 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 Obrigado. Projeto em votação, vereadores, a favor permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Terminada a leitura da ordem do dia, passamos a palavra livre. Obrigado. 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 Obrigado.